Transformação Intensidade Crescimento Extraordinário Mudança Diversidade Desafios Sonho Surpresa Eu me tornei uma pessoa diferente, eu sinto que eu me tornei uma pessoa melhor, eu aprendi muito e eu acho que com esses aprendizados eu descobri assim que eu sou muito mais capaz do que eu era, sabe? O SCP é uma experiência, é muito mais que intercâmbio, intercâmbio eu acho que é uma palavra pouca pra falar sobre SCP, mas é uma experiência assim única que você pode ter na sua vida, de crescimento pessoal, de crescimento profissional e de conhecimento pessoal, você vai se conhecer muito mais do que você acha que você já se conhece. Só gente louca que faz, sabe? Porque você tem que se doar, você tem que se jogar, esquecer que tem gente te olhando porque você tá falando inglês igual um doido no meio de gente que só fala português e fingindo que é uma criança, mas assim, é a sensação mais maravilhosa do mundo. E aí 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 E aí